Davi não pediu ajuda para Eliabe Davi não pediu ajuda para os seus irmãos Davi foi sozinho enfrentar o gigante Você precisa entender isso aqui Existem guerras que você vai enfrentar sozinho Existem problemas que você vai enfrentar sozinho E por mais que algumas pessoas queiram te ajudar Que o teu pastor possa te ajudar Que seu pai possa te ajudar Seus amigos tentem te ajudar Existem problemas que você vai enfrentar sozinho E não tem como você se encostar nas pessoas E fazer delas muletas espirituais Para você tentar resolver os seus problemas Pelo contrário Se você envolver pessoas Que não tem autoridade para resolver os seus problemas Elas vão se ferir à toa Elas vão se machucar Porque elas não tem autoridade para derrubar esse gigante Existem gigantes que só vão cair Através das suas mãos E se você envolver pessoas Em problemas que é para você resolver Elas vão se ferir à toa Elas vão se machucar Elas vão se desgastar Porque a responsabilidade De vencer esse Golias É sua Agora fique tranquilo Porque depois que Golias cair Vai ter coroa sendo preparada Para tua cabeça Obrigado Obrigado Obrigado